Música Boas pessoal, se acercámos estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um episódio de cores assassina É verdade pessoal, nós estamos aqui para mais um episódio de cores assassinas E o que é que nós vamos fazer neste episódio? Mais uma quantidade de rages animais Palminha Pessoal, antes de eu começar o vídeo eu só vos queria, tipo, uma observação à parte daquilo que é o vídeo Pessoal, o meu cabelo está gigante O meu cabelo está gigante, pessoal Tipo, espera aí, espera aí, calma, deixa eu tirar aqui os óculos, espera aí Pessoal, o meu cabelo está gigante Está enorme Eu estou curtindo o meu cabelo gigante, fica feio, está feio Eu sei que está feio, é porque também eu não arrumei, tá? Eu vou arrumá-lo Mas, também estou com uma barba gigantesca O pessoal já anda a comentar Ah, eu corto a barba, senão vais parecer um talibã E se eu quiser parecer um talibã? Não posso? Ahn? Não posso parecer um talibã? Bem pessoal, vamos começar então aqui o nosso episodiozinho aqui de superqued Hã? Superqued? Hã? E cores assassinas, caraças? Pessoal, é, 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 é coisa de... Mas bem pessoal, vamos então começar aqui o nosso episodiozinho de cores assassinas! Hã? 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 Pera aí Eu preciso fazer aqui um spawn point Porque senão vai dar cagada de certeza absoluta Ok, spawn point E agora vamos dar aqui um barra... Barra kill Barra kill E o barra kill Ok, ok, pronto Bom, como é que nós temos que fazer? Nós temos que saltar, saltar, saltar e ficar lá Exatamente, vai Vai Mano, se eu me matei, porquê que eu vim cá parar outra vez? Juro Tipo, não percebi agora Agora não percebi porquê Mas tudo bem Vai 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 Ok Mano, eu não estava a parar aqui, mano Isto é o início, este é o primeiro mapa Vai te lixar Vai te lixar, mano Vai te lixar Eu estava aqui bem Eu estava aqui bem, bem Ok, calma, 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 calma Está tudo em ordem Salta Ok, pera Salta Ok, pronto Calma, calma Estamos a ir bem, estamos a ir bem Ok Salta Não Mori 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 Ok, pronto Está tudo em ordem Está tudo em ordem, pessoal Ok, calma Está tudo em ordem Ok, calma Tudo em ordem Agora vamos ter que saltar para aquele lado Para depois saltar para esse Eu acho Eu acho que é a única forma Espera aí, ok Não Por que Filha da mãe Noças Ok, calma, calma, calma Já me estou a começar a irritar, mano E não Vocês sabiam que eu estraguei as teclas do mouse? No último Cores de Assassinas? Do mouse As teclas do mouse Estou a apontar para o teclado Eu estraguei o meu alto, pessoal Agora não consigo fazer nem arrobas Nem essas coisas assim Nem o símbolo do euro Nem nada disso Estou triste Estraguei o meu teclado Vou ter que colocar um novo As teclas já não funcionam Nem o home Que eu vos tinha mostrado Eu consegui colocar a tecla outra vez Mas acho que já não está a funcionar E agora também é o alt Não está a querer funcionar O alt Não é este mapa É o alt do lado direito Já não está a querer funcionar, pessoal Estou triste Eu estou triste Sério, eu estou Mano Filha da mãe, mano Daqui a pouco vai deixar de funcionar Eu enter De tanta porrada que lhe estou a dar Vai 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 Ok, pronto Calma, calma Assim Ok Ok Vai Ok E agora vamos Mano Eu estava em cima do bloco, meu Eu estava em cima do bloco, mano Porra Mano, não é possível, mano Não é possível, mano Não é possível, mano Não é possível Olha, vou te dar com uma cena de mango Vou te dar na cabeça, filho da mãe Uma Caroço de mango Nem me saía a palavra Filha da mãe, meu A sério Vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Eu não estou a perceber porque o spawn point desta porcaria não está a funcionar Mas tudo bem Vai para aqui, ok Vai para aqui Exato Agora Ok, ok, ok Estamos aqui Estamos aqui Agora vamos ter que saltar para Não, mano Não, não, não Pera, pera, pera Não, não, não Eu vou dar um spawn pointzão bem monstruoso lá Assim que eu voltar a chegar Filha da mãe, mano Como eu não dei spawn point, eu vou ter que repetir Eu não vou lá de game mode, não Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Bora Mano, eu estou farto de dar um barraquilo, mano Eu já ia dar outro soco no teclado, mano Juro Eu já quase que dei outro Fosca-se Porra Que bosta Vai 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 Drop the mic The mouse Drop the mouse Filha da mãe, mano Araça, já me doi a mão, mano Filha da mãe Vai 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 Ok Não é possível, mano Não é possível Juro, não é possível Que isto esteja a acontecer, mano Mano Porra Que porcaria, mano Ok, pronto Estamos aqui Fosca-se Ok 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 Estamos aqui Spawn point Spawn point nesta bosta Spawn point Fosca-se Spawn point Morri Não interessa Não Eu não dei spawn point agora aqui Não quero saber Não quero saber Eu vou para lá Eu vou para lá Mano Isto só me está a acontecer porcaria hoje, mano Só me está a acontecer Olhem para isto Primeiro nível ainda, mano Primeiro nível Tu estás a brincar, meu Tu só podes estar a brincar, mano Segundo nível Vai Terceiro Agora voltei para aqui porquê? Isto é o roxo, né? É aquilo que eu estava Pronto What the fuck, mano? Pronto Bloqueou? Será? Será que agora já está bom? Se eu me matar agora Espera aí Não, não Meu Deus Eu vou fazer cagada De certeza Eu vou fazer cagada De certeza Deixa eu ver Oh! Agora contou, filha da mãe Agora contou Pronto Deixa-me só fazer aqui um game mode Porque eu estava lá Tá? Eu estava aqui Não quero saber Eu estava aqui Vou fazer aqui um spawn pointzinho Game mode zero E spawn point Pronto Agora vai Agora vai Boa Boa Vai Não Porquê, mano? Eu tinha conseguido, mano Eu tinha conseguido, mano Ok, conseguimos outra vez Spawn point Spawn point Spawn point Fog 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 Yeah Conseguimos Porra Acabamos o mapa Pessoal Acabamos o último nível Acabamos o mapa Clica no botão Clica no botão Clica no botão Acabamos o mapa Cores de assassinas Finaliza agora Finalmente Não vou ter que partir O mau tecladozinho Já Já está todo Partido Essa aposta Caralho Já até saiu o buepó Mas não interessa Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Pessoal Favorita se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam Desta série Pessoal É muito importante Mesmo que vocês deixem o vosso like Porque isso ajuda bastante Na divulgação do vídeo Do canal E etc Pessoal Eu também quero vos pedir uma coisa Digam-me nos comentários Que séries novas De mapas E assim Vocês gostariam Que eu trouxesse aqui ao canal Eu estou com vontade De trazer várias séries novas De mapinhas E etc Assim ao canal Porque já temos diversas séries diferentes De modpacks De pixelmon Que é o Temos o filme Temos Que é de modpack Temos pixelmon Que é de modpack De pixelmon Que é Liga 8 Temos O Superqueda Que é um mapa Acompanhado E etc E podemos ter mais Alguma série De mapa Também acompanhado Que seja diferente Do que é o Superqueda Portanto Por favor Digam-me nos comentários Que tipo De série Gostariam de ver A partir de agora Depois desta acabar E é muito importante Que vocês me digam Então é isto Like Favoritem Comentem Mais uma vez Então Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desta série Pessoal Saiu caro Estraguei o meu teclado Vou ter de comprar O teclado Com esta série Graças a esta série Mas pronto Acontece Então é isto pessoal Não se preocupem Que eu vou comprar E pronto Compro um desses Assim Dos chinocas Não interessa Não se esqueçam mesmo De comentar Novas séries Ali na descrição Tá bom? Na descrição Nos comentários Tá bom? Tá bom Mais uma vez Então espero que vocês Tenham gostado pessoal E até a próxima Fiquem bem